Tudo na vida tem sua hora, seja em casa ou no caminho da escola Campo e cidade, uma só lição, ter qualidade de vida é muito bom Tudo na vida tem sua hora, Agrinho e você, juntos na escola Agrinho 2017, cultivando saúde e colhendo qualidade de vida Agrinho e você, juntos na escola Semarim, yes